Olá, nosso convidado de hoje é um palestrante com renome internacional, cardiologista, nascido em Bagé. Um homem de uma vida absolutamente discreta, mesmo sendo pai de uma grande jornalista. É difícil, a gente dá um Google lá, pouco encontra da vida pessoal, mas da vida profissional está cheia de informações à internet. Nosso convidado de hoje no Bate-Papo é o médico cardiologista gaúcho Renato Calil. Fique com a gente. Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. O Bate-Papo recebe Renato Calil. Doutor, por que essa opção para uma vida tão discreta? Eu fui na internet, mas que dificuldade de encontrar informação a seu respeito, doutor. Mesmo sendo pai de uma grande jornalista, doutor. Boa noite. Prazer em ter aqui. Pois é, o prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu tenho uma vida muito ocupada no meu trabalho, não tenho muito tempo de usar a internet para outras coisas. Mas, além disso, na nossa família, a Mariana faz esse desempenho muito melhor do que eu. Não, mas o senhor não fez uma opção mesmo de trabalho? O senhor foca no trabalho, é isso? O trabalho, a família, os amigos. Mas, o mesmo é o trabalho, para confessar a verdade. Só que eu tive dificuldade até mesmo de encontrar referências. E eu tive que ligar para a Mariana para perguntar assim, Mariana, Renato Calil é o teu pai, né? Assim, é meu pai, com muito orgulho, amamos muito. A Lúcio, o Conrado, eu. E qual de vocês é médico? E assim, nenhum. Por que isso? Eu digo em casa que é porque talvez eu dei um mau exemplo. Porque, não sei, eu deixei eles livres para escolherem a profissão que quisessem, e eles escolheram. Não era de levar eles para o hospital, para consultório? Não, não. Levei uma ou duas vezes, mas deixei eles mais livres para escolherem. A Mariana me contou uma outra história que eu tenho que dizer. Ela ficou impressionada quando o senhor foi fazer uma defesa na Universidade Federal, lá, com os seus títulos e participações em goleiras. Nem isso, assim, muitas vezes o senhor levava para dentro de casa. É porque ela não está prestando muita atenção no pai dela, talvez. Porque o preparo foi todo dentro de casa. Aquilo foi o memorial, a defesa do memorial acadêmico na Universidade Federal de Ciências da Saúde, onde eu sou professor, para a progressão para professor titular. Então, a gente monta o memorial acadêmico, tudo o que fez na vida acadêmica, e defende perante uma banca. E foram alguns minutos, foi um longo período de... Foram duas ou mais de duas horas. Como é que é isso, assim? Por que a medicina? Quando é que o senhor definiu lá em Bagé que o senhor seria médico? A família tem vários médicos, mas antes os senhores já eram muitos? É que a minha geração dos imigrantes árabes e também dos imigrantes judeus, eles sempre queriam que os filhos fossem doutores. Então, eu tenho 12 primos médicos. 12? 12 primos médicos de oriundo de Bagé. Muitos deles em Porto Alegre, alguns no exterior. Desde pequeno, eu tinha uma cabeça de ser médico. Quando era a questão da formação acadêmica, nesse caso, na família de vocês, mas era apontada exatamente para a medicina? Não podia ser outras profissões, engenheiro, outras formações profissionais. Já tinha um encaminhamento ali mesmo? Naquela época, aí por 1950, 1960, existiam três profissões universitárias. Ou era advogado, ou era engenheiro, ou era médico. Então, os adolescentes vinham para Porto Alegre para fazer uma dessas faculdades. Então, era assim, alguns fizeram outras, por exemplo, minhas irmãs fizeram outras formações. Mas 12 médicos na família é um número realmente grande. Cardiologista, oncologista, são várias as especialidades? Tem alguns cardiologistas, quatro cardiologistas, um nefrologista. Tem várias especialidades agora. Por que o senhor optou pela cardiologia? Por que? Eu gostava de cardiologia e gostava de cirurgia. Então, surgiu a oportunidade de fazer cirurgia cardíaca, já treinando na faculdade, experimentalmente em cães. E depois, quando o doutor Nesrala se instalou no Instituto de Cardiologia, nós fomos trabalhar com ele. E aí uniu a cirurgia com a cardiologia e eu fiquei fazendo cirurgia cardíaca. Na verdade, a minha especialidade é cirurgia cardíaca. É uma especialidade dentro da cardiologia. O senhor, Nesrala, são precursores, inclusive, em todo esse movimento, dá para se dizer, em nível de Brasil. Porque o Rio Grande do Sul, no caso, também tem muito pioneirismo em várias cirurgias. Tem, tem. Nós começamos praticamente junto com a cirurgia cardíaca aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro que fez a cirurgia cardíaca aqui foi o professor José Hilário, que foi professor do doutor Nesrala, que trabalhou por um período curto. Depois veio o doutor Cid Nogueira, do Rio de Janeiro, também ficou um período curto aqui. E o doutor Nesrala trabalhava com ele. E depois disso ele se estabeleceu, primeiro no Conceição e no Cristo Redentor. E depois o Instituto de Cardiologia foi criado por uma doação da companhia Ipiranga e do Banco de Crédito Real, na época, em que doaram para o doutor Nesrala construir um centro cirúrgico de cardiopatias congênitas. E o doutor Nesrala procurou o doutor Rubem Rodrigues, que era professor dele. E o doutor Rubem imaginou, então, em vez de construir um centro cirúrgico, construir um instituto de cardiologia. Construiu um hospital e fez uma fundação, construiu uma fundação, fez acordo com o governo do Estado. E daí que surgiu o Instituto de Cardiologia e cresceu até agora. Vocês, no caso do Instituto hoje, e o senhor recentemente esteve no Congresso Europeu, fazendo palestra, o que nós temos em termos de cardiologia no Rio Grande do Sul é o que se tem de hoje mais atual no mundo. Vocês, médicos, trocam muito a informação. Aqui se faz, todos os procedimentos se fazem, todos os procedimentos que se faz no mundo inteiro. Existem alguns procedimentos de ponta, como cirurgia robótica, como algumas coisas muito super especializadas, que são de um ou outro lugar no mundo. Mas, fora essa, assim, de extrema ponta e muito super especializado, aqui em Porto Alegre se faz todo tipo de cirurgia, todo tipo de atendimento em cardiologia. O senhor foi se especializar em válvula, é isso? Eu sempre me dediquei bastante às válvulas do coração. Por que há especialização nessa questão? Já que são tantos ali os órgãos. Porque, quando eu comecei em 1969, 70, a doença reumática no Rio Grande do Sul era muito prevalente. E a doença reumática ataca as válvulas do coração. A estenose da válvula mitral reumática era muito prevalente no Rio Grande do Sul. Das primeiras 100 cirurgias que eu fiz, como cirurgião principal, 80 eram sobre a válvula mitral. Então, a gente tinha uma experiência grande em válvulas aqui. Depois que começou a cirurgia de coronária, começaram outras cirurgias, as cardiopatias congênitas também. A gente fazia válvulas e congênitos. Depois começou a cirurgia de coronárias. Então, essa experiência já vem de muito tempo. E a gente vai gostando, vai se especializando, vai criando novas técnicas, vai desenvolvendo. Como é que é a sua relação com os pacientes? Porque, afinal de contas, o senhor mexe em algo que é absolutamente delicado para todos nós, que é o coração. Como é que é fazer uma cirurgia no coração de uma pessoa? Como é que é essa interação com o paciente? Porque deve dar um medo em quem faz, não é? É, para quem... Deve ser acalmo a essas pessoas, informo a essas pessoas, esses leigos, não é? É que o coração, para nós, é um órgão como qualquer outro órgão. Ele não tem essa emoção. Para nós, não. Para nós, leigos, não. Isso é. Então, ele tem a sua técnica de ser abordado e tratado. A gente procura não misturar emoção com técnica, né? Então, procurar se ater ao objetivo da cirurgia, planejar bem a cirurgia. Eu não tenho muito envolvimento emocional com os pacientes. Isso é uma preocupação sua? Não se envolver desde o início, assim? Não se envolver? A minha preocupação é ter uma relação profissional com eles. De alguns a gente fica amigo, de alguns a gente acompanha. Acho que é natural, mas tem como não... O senhor está, literalmente, com uma vida nas mãos. Como é que é isso? É aquela hora que eu penso ali... O senhor também ora antes da cirurgia? Porque até os ateus, né? Se diz que antes de uma cirurgia dessa, ou quando o avião começa a ter um problema, lembra de Deus. Como é que é isso? É, nas horas de aprêmio, assim, a gente lembra. Tem que precisar de alguma ajuda. Mas, em geral, é só uma questão técnica. A gente não pode deixar a emoção envolver, porque aí já prejudica o raciocínio. É uma cirurgia que as decisões têm que ser tomadas na hora, no momento, porque senão a coisa desanda. E um problema não resolvido no coração, a gente paga o preço à vista, né? Não tem remendo depois. Então, é assim. Tem que procurar planejar bem a cirurgia, atender bem aquele objetivo que você vai fazer. Surgirem imprevistos que sempre surgem. Tem que tomar uma decisão rápida. E evitar muito a emoção. Por isso que a cirurgia, em geral, não opera parente, né? O médico, em geral, não atende parente por não deixar a emoção envolver as decisões. Tem uma história a respeito de parente envolvendo o senhor, que um parente seu, uma filha sua, ficou impressionada. A Andrea, agora não é a Mariana que eu estou falando, é a Lúcia, que ficou impressionada. Aí volta aquela questão inicial da descrição, senhor. Um amigo comum, ela precisou de um atendimento de um amigo comum, e o amigo foi levado para o Instituto de Cardiologia, e ela ligou para o pai, e o pai desceu lá. E aí viram-se todos os médicos, residência, e dizem, doutor Calil está aqui. Ela não tinha a menor ideia, segundo o relato que eu recebi, assim, da importância do doutor Calil. É, mais uma vez, a questão de manter longe as... Não, é que no ambiente profissional, os médicos têm formação, mais jovens, têm um respeito natural pelos mais velhos. Eu acho que isso aí impressionou a Lúcia. Eu disse para ela na saída do hospital, Lúcia, eu só não sou respeitado em casa, fora de casa. Se virou a piada da família. Se virou a piada da família, né? Mas o jovem hoje, que está entrando como residente no Instituto de Cardiologia, aquele que está saindo da faculdade de medicina, vai optar por cirurgia do coração, ele vai ter, necessariamente, que conhecer a técnica de vocês. Mas ele vai, daqui a 10, 15 anos, estar operando como vocês, ou vai estar lá no computador, no robô, isso vai chegar rapidamente ao Brasil também? Já existe a cirurgia robótica, a cirurgia à distância no Brasil, mas na cirurgia cardíaca não é algo que desenvolveu muito, ou que tem muita chance de desenvolver... Ainda é a mão do homem que vai fazer a diferença. Ainda é a mão do... Nesse caso, por que não desenvolveu tanto, já que os computadores, os robôs estão tão precisos, a gente vê tanta reportagem sobre isso? O coração é um órgão em movimento, né? O coração, a gente tem que fazer uma técnica que ele pare e depois se abra e se faça a correção que tem que ser feita. O robô é muito utilizado, por exemplo, em cirurgia urológica, que é muito delicado, tem que separar bem as estruturas e está tudo imóvel. O coração é um pouco mais difícil no robótica. O que existe em desenvolvimento na cirurgia do coração, como avança, é cirurgia menos invasiva, cirurgia mini-invasiva, por pequenas incisões, em vez de abrir todo o peito, fazer pequenas incisões e ir objetivamente naquela válvula que tem que tratar. E com isso ser menos agressivo, ter uma recuperação um pouco mais rápida. Isso evoluiu muito, aquela questão de realmente, antigamente se abria todo o peito para se trabalhar. Hoje vocês conseguem trabalhar estentes, catéteres, na... É, existem muitas técnicas percutâneas, que é só por ponção de uma artéria ou de uma veia que se eleva o estente, ou se eleva a válvula até onde ela tem que ser implantada. Mas isso não substitui todas as cirurgias. Mas ainda a cirurgia a céu aberto, com o tórax aberto, ainda é que tem o resultado melhor, mais duradouro, porque as coisas são feitas com mais precisão. Desde o primeiro momento foi o coração, o seu maior curiosidade em termos de faculdade, já que a gente falou de outras cirurgias, a especialização, quando iniciou a faculdade, a ideia já era cardiologia? Era a cirurgia, como eu disse, era a cirurgia. Eu comecei, cheguei a fazer estágios em cirurgia. Mas surgiu a possibilidade de cirurgia cardíaca, como eu também gostava muito de coração, aí eu juntei a cardiologia com a cirurgia. E isso foi logo no início da faculdade, sim, essa decisão? Foi no quinto, sexto ano da faculdade, nos dois últimos anos da faculdade. Quando era criança, imaginava você ser médico, mas imaginava alguma coisa já nesse sentido? Não, não. Eu fui conhecer isso na faculdade mesmo. O que o senhor imaginava de médico quando criança? Quando criança, o médico que a gente conhecia era um médico que atendia domicílio, era um médico de consultório, os hospitais eram muito pouco desenvolvidos, as doenças tinham um tratamento muito superficial, as cirurgias também eram muito pouco desenvolvidas, a minha vivência de criança é de muito tempo atrás. Então, eu vi aquele médico como aquela figura que vai atender, vai resolver, vai tirar a dor, vai tratar, vai melhorar. Tem algum médico que nesse caso foi uma figura emblemática para o senhor nessa infância, ou foi a família mesmo com essa questão de, olha, tem que pegar e ter um diploma na parede, que fez o senhor pegar dentro das três profissões lá, advogado, engenheiro e bem-se, não, então está dentro dessas três aqui, que são as formações normais nessa época, nós estamos falando aqui de 1960. 60, 50 e pouco, 60. Foi? Alguma figura emblemática assim? Não, não teve. Foi a família mesmo e a obrigação de colocar um diploma na parede. É, ou descer alguém na vida. A situação, o senhor veio de Bagé. Sim. O senhor tem, hoje, filha da dona Genoveva, o senhor tem campo em Bagé. A sua relação com o campo naquela época? Eu fiz a relação com a dona Genoveva porque é o nome, inclusive, de um campo que o senhor tem em Bagé, da estância em Bagé. Como é que era Bagé dessa década de 50, um menino do campo, lá, vindo para a cidade? Na verdade, em Bagé eu era da cidade. Eu tinha colegas, amigos que eram do campo, que eram filhos de estanceiros, fazendeiros que eu visitava e que eu ia para fora, mas eu era mesmo um guri da cidade. O meu pai tinha comércio em Bagé, juntou um patrimônio muito grande e investiu em campo, comprou o campo. Depois que ele morreu, a gente ficou com esse campo. E eu assumi uma parte do campo e aí coloquei o nome da minha mãe, a estância dona Genoveva. Não era uma relação, portanto, de infância? Não. Não era aquele guri criado no campo que... Não. Aí se transformaria em veterinário, se fosse isso, será? Podia ser, meus amigos, muitos foram fazer veterinária e agronomia. Um brafor e aerefor, é o que o senhor criou hoje? É. Algum amor especial pelas raças? Por que essas raças? Quando eu comecei, eu fui me assessorar com o doutor João Leal, que é um veterinário, pesquisador muito conhecido, que foi diretor da Embrapa, em Bagé, durante muito tempo, e ainda trabalha lá na Embrapa, e ele estava começando a cruzar, a ser um dos técnicos desse movimento de cruzar o aerefor com o Nelore, ou com o Brahman, ou com o Zebu, para produzir uma raça sintética, que era o Brafor, que teria mais vigor e produziria a carne com a mesma qualidade do aerefor, e ele veio me assessorar, e está assessorando até hoje, e então aí nós fomos para o Brafor. Foi uma questão de negócio mesmo e futuro do negócio, foi uma visão de futuro do que viria por essas raças sintéticas. Soja e arroz também? A gente planta um pouco de soja, o arroz bem menos agora. Na região de Bagé, o arroz já foi uma cultura que produzia muito. O Bagé foi a maior produtora de arroz do país, mas na determinada época, na década de 90, ainda era a maior produtora de arroz do país. Depois, com a soja crescendo nos espaços da soja, foi super grande. E a renda do arroz caiu muito também, então muitos estão desistindo de plantar arroz, estão ficando com soja, gado, alguma outra cultura. É um gosto seu ainda aí para a estância, está no seu dia a dia, quando o senhor pode, o senhor foge, como é que funciona isso? Eu vou pouco para lá, eu vou umas três ou quatro vezes por ano, para com a família. Outras vezes eu vou para resolver alguma coisa e voltar em seguida. Mas eu gosto muito de ir lá. Fiz uma casa boa, que acomoda a família toda. É um local para descansar. Para descansar, aproveitar, curtir a família. Fora isso, hoje me disseram que o senhor estava apaixonado por séries de TV. Me disseram o seguinte, olha, não pode ter jogo. Se tiver qualquer jogo na TV, eu não vou nem citar nomes de times pequenos para ninguém ficar assim, olha, citou o nome dele. Ele é gremista, apaixonado pelo Grêmio, mas qualquer jogo que estiver na frente da TV, o senhor para, é isso? Não, não é bem assim. Não é bem assim? O jogo do Grêmio eu vou ver, o jogo da seleção brasileira também. Olha, me disseram o seguinte, o senhor para para ver jogo de segunda divisão. Eu venho, se não tem outra coisa para ver. Entre uma novela e um jogo qualquer, eu vou ver um jogo. Qualquer, eu vou ver um jogo qualquer. Claro. Mas como é que é isso? É tanta paixão assim para o futebol, para parar para ver outros jogos, além dos jogos do Grêmio? Não, na verdade é uma distração. É um relógio. É uma maneira de se distrair. Esquecer um pouco o hospital? É, é isso aí. Sérios. As séries é... A Mariana instalou a Netflix lá, porque estava incomodada que a mãe dela só via novela. Dona Yolanda. É. Então, ela disse que ia lá instalar a Netflix para a mãe dela e eu fui junto para assistir. A gente tem assistido bastante séries e filmes. O que o senhor gosta, né? Quando vai escolher uma série, vai por onde? Policial, ação, drama, tem alguma... Política, dramas, histórias reais, é por aí. Algum faroeste muito bem feito. Dos atuais ou dos antigos? Dos antigos. Procura aqueles filmes clássicos sempre? É, andei vendo alguns clássicos de faroeste. Estou conversando com o doutor Renato Calil. No segundo bloco a gente volta a falar mais sobre cardiologia, a especialidade dele e outros assuntos da vida de Renato Calil. O bate-papo volta em instantes. É chegada a época da busca começar. Dos fundos, dos armários, cabides e gavetas. É onde se escondem ilusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de noar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho. Governo do estado do Rio Grande do Sul. Voltamos com o bate-papo. Hoje conversando com o Renato Calil, médico cardiologista. Deixa eu fazer uma pergunta a respeito de um outro hospital. A gente falou de cardiologia aqui. O trabalho que está sendo feito na questão infantil no Moinhos. O senhor capitaneou esse processo também no hospital Moinhos de Vento. O que está sendo feito lá? O Moinhos de Vento é um hospital de excelência no Brasil. É um dos cinco melhores hospitais brasileiros. E eu e o outro cirurgião sempre fizemos cirurgia cardíaca no Moinhos de Vento. Mas as crianças, para operar cardiopatias congênitas, não tinham uma estrutura montada, organizada para isso. E de um ano ou dois para cá, o Moinhos se interessou em organizar a cirurgia cardíaca pediátrica e a cardiologia pediátrica no hospital. E me chamou para coordenar essa estruturação. E nós fizemos, começamos no início deste ano. E está indo muito bem. É um trabalho em nível de Brasil pioneiro. Ele é um trabalho, dentro da cirurgia cardíaca, é um trabalho especial. Porque muitos hospitais fazem cirurgia cardíaca. Mas cirurgia cardíaca pediátrica requer certos cuidados, certa estrutura de diagnóstico, tratamento, UTI, que, por ser de maior custo e por ser mais complexa, a maioria dos hospitais evita essa parte. Por isso que existe uma carência muito grande em capacidade de operar crianças no Brasil. E se até o Ministério da Saúde está interessado em desenvolver mais, equipar mais hospitais para atender crianças. Por que isso, doutor? Porque houve um descuido, a medicina evoluiu e hoje a condição de operar crianças é diferente. O que aconteceu? Para que hoje apenas a gente preste atenção mais nessa questão. A atenção vem sendo dada desde há muito tempo. Mas, assim, é uma cirurgia bem mais complexa, exige um treinamento muito mais longo, existe uma estrutura hospitalar mais complexa e mais cara. O custo da internação da criança é muito maior que do adulto. O SUS e muitos dos convênios não dão a cobertura total desse custo. Então, existem várias dificuldades para se organizar cirurgia em crianças. Mas nós estamos vencendo, nós não conseguimos vencer. É, essa, só para, ainda assim, é o que a gente diz sempre, né, quando um jovem tem um problema do coração, ele é muito mais grave, ou ele, a mortalidade se diz, né, é maior, a mortalidade, melhor dizendo. A mortalidade é maior do que, o risco é maior do que uma pessoa já com mais idade, né. Na criança, o impacto também é nessa proporção? Quer dizer, a gente tem uma situação complicada até a cardiopatia? A situação é a seguinte, 8 a 10 em cada mil crianças que nascem têm doença congelita do coração. Então, se estima que aqui no Rio Grande do Sul tem em torno de 150 mil nascimentos vivos por ano, então nós vamos ter 1.500 crianças que nascem com doença do coração no Rio Grande do Sul por ano. Se não forem operadas, metade morre no primeiro ano de vida. E se não forem atendidas, também até os 5 anos de vida, 80% morrem. Então, o diagnóstico tem que ser feito ainda na vida fetal, diagnóstico intrauterino com eco fetal, e a criança tem que ser atendida logo que nascer. Opera se for necessário operar. O problema é dictado, as questões são dictadas ainda nas ecografias feitas... Da grávida, da mãe grávida. Ou seja, cuidado da mãe grávida também nessa questão. Também. Criança nasceu, já está a questão detectada, já vai para tratamento imediato. É. Ela nasce com aquele diagnóstico feito intraútero, que tem que ser confirmado depois que nasceu. Depois de confirmado, se já tem um planejamento sobre as opções de tratamento, ou aguarda, ou interfere por catéter, ou interfere por cirurgia aberta. Ou, se no caso de aguardar, em algum momento ela vai ter que ser operada, porque é um defeito estrutural do coração e que tem que ser corrigido. A vantagem disso é que a grande maioria das doenças congênitas do coração, depois de corrigida, a criança tem uma vida normal. vai ser um adulto absolutamente normal, na maioria das vezes. Sobre cuidados médicos intensos ao longo da vida, ou realmente normal no sentido de, bom, vai procurar cardiologista lá quando tiver 30, 35, já é aquela fase adulta mesmo. Não, algumas das cardiopatias mais simples são curadas. Depois de um acompanhamento... Cura mesmo. Cura da alta e não precisa mais. Outras precisam de um acompanhamento. Acompanhamento anual, bianual, para detectar algum problema que venha a surgir que precisa de uma outra intervenção mais adiante. Há alguns anos, inverteu a questão das mulheres, das cardiopatias em mulheres. Aumentou o número de mulheres na mesa de cirurgia também, porque se diz que as mulheres se cuidam muito mais do que nós, homens, lá nas cirurgias do coração, aumentou o número de mulheres? Aumentou sim, aumentou. Existem doenças que são mais frequentes em mulheres, outras que são mais frequentes em homens. A doença da válvula mitral, como eu citei no início, ela era mais frequente em mulher. Os aneurismas de aorta são mais frequentes em homens. Na doença das coronárias, que é a população maior que precisa de cirurgia, é mais ou menos equilibrada, um pouco mais em homens que em mulheres, mas as mulheres estão bem presentes na cardiologia e na cirurgia cardíaca. Isso é que eu me lembro de alguns estudos de 10 anos, olha, as mulheres, porque existiam outras doenças que eram mais ligadas, e depois... A hipertensão pulmonar é uma questão que o senhor pesquisa bastante. Como é que está essa situação? A hipertensão pulmonar relacionada à cirurgia cardíaca, primeiro, a hipertensão pulmonar é uma doença muito pouco diagnosticada. Ela é muito silenciosa, ela fica numa região entre a cardiologia, a pneumologia, a cirurgia cardíaca, a cirurgia torácica. Então, não existe uma especialidade que se dedique inteiramente a isso. E existe uma das causas da hipertensão pulmonar, que é o tromboembolismo pulmonar. É aquela situação em que se formam coágulos nas veias das pernas, vão se soltando gradativamente e vão entupindo as artérias pulmonares. E isso resulta em hipertensão pulmonar. Para essa situação, o único tratamento é o tratamento cirúrgico. E é muito pouco diagnosticado e é muito pouco praticado esse tratamento. Então, por isso é que a gente está tentando chamar a atenção para esse aspecto e formar um grupo de trabalho no Instituto de Cardiologia, junto com a doutora Gise Lameyer, a doutora Fernanda Spilimbergo, meus colegas da cirurgia, para detectar, diagnosticar e tratar esses pacientes. Porque eles ficam praticamente curados depois da cirurgia. E se eles não forem operados, a expectativa de vida é muito ruim, muito curta a expectativa de vida. Por tudo que o senhor participa, esse ano, o Congresso Europeu, os outros congressos, quanto que nós vamos aumentar nos próximos anos a nossa expectativa de vida em relação ao coração? Tem muita coisa acontecendo, a gente vai ganhar realmente anos e anos de vida, hein? Já vai. A pirâmide etária brasileira está mudando, né? Ela era uma pirâmide com uma base grande de jovem, agora a base jovem já está menor que a... das crianças estão menores que os adolescentes. A expectativa é que dentro de 20 ou 30 anos, o número de idosos acima de 60 anos seja maior que o número de jovens. E sua medicina tem muito a ver com isso, tanto na parte de cardiologia como na parte de oncologia, que são as doenças, os tratamentos que têm evoluído mais. E também porque as doenças infecciosas, aquelas doenças que matavam mais em décadas passadas, essas já estão mais sob controle, né? O que a gente vai ver desaparecer do noticiário em termos de mortalidade ligada ao coração? Olha, Felipe, daqui a X anos isso aqui é um problema que estará absolutamente resolvido do ponto de vista nosso, da medicina. Não, acho que desaparecer não vai. Imortais não seremos base, mas vão... Vão ter formas de tratamento que vão prolongar bastante a vida da pessoa. Inclusive o coração artificial. O transplante cardíaco é uma situação em que o coração é substituído por um outro, que também tem vida limitada, tem os problemas da rejeição, infecção. Existem corações artificiais hoje em dia, que não são mais difundidos no Brasil por causa do custo, que é muito alto, mas nos Estados Unidos tem milhares de pessoas vivendo com o coração artificial. Não estamos falando da máquina... Não, coração implantado. Implantado. Isso já é uma realidade. É. O custo que ainda é... O custo é muito alto, então no Brasil ele é proibitivo. Tá. Nós estamos falando de quanto isso? Um milhão de dólares, dois milhões, dez milhões, tem uma ideia... 500 mil reais. 500 mil reais. Coração para ser implantado, fora o acompanhamento depois. Tá. Quer dizer, é caro. É. Isso, com a escala, vai diminuir esse preço. Isso vai se transformar numa realidade daqui a X anos. Sim, sim. Espera-se que sim. É como eram os marca-passos antigamente, né? O marca-passos, o que surgiram, era uma coisa muito cara. O marca-passos é um aparelho que estimula o coração e mantém a frequência cardíaca mínima. É um aparelhinho eletrônico com a bateria e com um fio que vai lá no coração. Antigamente era muito caro. Hoje em dia se implanta 10, 20 marca-passos por dia em Porto Alegre. Ou seja, tem uma situação de ganhar escala, diminuir preço, se torna uma cirurgia. Eu vou usar o termo, abre aspas, comum. Não é comum, nunca vai ser comum, mas vai ser do dia a dia. Sim. Isso em 20 anos, 30 anos? É difícil prever, mas acho que é só ir pelos 20 ou 30 anos. Mas viveremos com corações artificiais, com pessoas ao nosso redor, com corações artificiais. Com corações artificiais. Sim. Isso é pouco difundido ainda? Isso ainda está... Olha, o primeiro ventrículo esquerdo artificial implantado em Porto Alegre foi nós que implantamos no Instituto de Cardiologia. Eu não lembro o ano, mas fazem uns 20 anos. Foi o primeiro. Ou seja, tem tempo. Tem, tem algum tempo já. Para dar uma ideia, depois dos dois primeiros implantados, nenhum mais se conseguiu implantar por causa do custo. Mas existem corações mais populares, desenvolvido na Europa e outros nos Estados Unidos, em que as pessoas recebem esse coração e têm sua vida praticamente normal. Assim, fazem toda a atividade de uma pessoa normal. Claro que não vão praticar esporte, não vão fazer coisas mais... Mas agora, se você está na frente do TV, é um jogo do Grêmio tranquilo. Pode assistir o jogo do Grêmio, pode criar gado. Não tem problema nenhum. Pode ir pescar com os amigos. Pode ir pescar também. Isso é algo que o senhor não abre mão, né? Faz bem para o coração. Pescaria faz bem para o coração? Faz bem para o coração e para a cabeça. Pescaria ou as amizades? O que faz melhor? Ah, mas as amizades. Mas a pescaria é um pretexto, né? Para reunir os amigos. Isso é algo que você... Vamos entregar mais uma aqui. Para quem não sabe, todo dia 26 de dezembro, já tem a data marcada, todo mundo tem que acertar a agenda por 26 de dezembro. Isso. E não tem discussão. Agora está havendo uma discussão se vai ser para tirar 26 de dezembro ou se vai passar para o dia 2 de janeiro. Mas ou logo depois do Natal ou logo depois do ano novo, os amigos de Bagé, é isso? De Bagé e originários de Bagé também, que tem uns que vêm de... E os agregados? Os agregados. Tem gente que vem de Florianópolis, de Uberlândia, de Brasília. Ah, e o pessoal vai chegando para a pescaria? A pescaria no Uruguai. Pescam alguma coisa ou só ficam conversando? Muito pouco. É? É, tem dois ou três que pescam, os demais... Ficam ali. Ficam em volta. Ficam lá em volta. Doutor Carilho, como é que o senhor divide o seu tempo entre mesa de cirurgia, estudos, família, como é que uma pessoa que tem uma agenda tão ocupada quanto o senhor requisitado para congresso, como é que o senhor faz assim para controlar a sua agenda? Para conseguir essa entrevista foi complicado. Foi, porque numa época de muito congresso, muita viagem... Mas como é que é para o senhor assim? Olha, Felipe, eu tenho... Porque afinal de contas o senhor é um homem requisitado para várias palestras e tem que estar lá no dia a dia do Instituto do Moinhos, dos seus pacientes. É que a cirurgia cardíaca é uma cirurgia muito longa. Ela contém uma cirurgia, toma ou toda manhã ou toda tarde. E algumas maiores tomam o dia inteiro. Então, tem que ter tudo muito bem planejado. Além disso, a gente tem também que dar aula na faculdade, aula no pós-graduação, orientar projetos de pesquisa, que tem muito... Durante o programa de pós-graduação, o nosso Instituto de Cardiologia tem muitas pesquisas originais de ponta, que a gente tem que orientar também. Então, tem que ter um planejamento, uma organização. Mas dá para fazer. Uma cirurgia cardíaca, o senhor está com o peito da pessoa aberto, o coração da pessoa ali na sua mão, quatro, cinco, oito horas. O senhor diz, olha, é uma manhã, é uma tarde ou o dia inteiro. O senhor, como é que faz para manter esse nível de concentração? É uma vida que está dependendo do senhor, mas o senhor também é um ser humano. O senhor também cansa, o senhor também precisa comer, precisa ter as suas outras necessidades. Como é que é isso, assim, essa... A gente não faz sozinho, né, Felipe? Tem uma equipe que faz, né? Entram numa cirurgia seis, oito pessoas, entre anestesista, cirurgião, auxiliares da cirurgia, perfusionista, instrumentadora. E tem uns que fazem uma etapa, outros fazem outra etapa. A gente está sempre presente ali. Mas como o senhor é o comandante da ação... Tem que estar presente o tempo todo. O senhor está presente o tempo todo. Não necessariamente no campo cirúrgico. Às vezes, assim, por exemplo, uma cirurgia de ponte de safena, a parte de retirar a veia safena, ou preparar o enxergo da artéria mamária, tem o pessoal da equipe que faz. Eu fico acompanhando. E depois, no tempo principal, eu entro e fico até... A situação está toda resolvida. Mas é assim. Há algumas cirurgias muito longas, como essa da hipertensão pulmonar, que exige que a temperatura do paciente seja abaixada e seja parada a circulação completamente. Tem períodos de esfriamento, períodos de aquecimento que demoram muito, e que a gente pode dar uma saída, uma descansada, tomar um café, voltar. É um pouco se sentir Deus? Não. Não? Não. Não tem nada dele. Não. Não tem nada dele. Mas como é que tem uma vida, literalmente, nas mãos? É, é uma responsabilidade, né? Mas a gente não pode pensar que é mais do que um técnico que está ali para tentar consertar o encanamento. O senhor já me disse que o senhor procura... Eu gostei disso. Mas é isso, né? O senhor me disse que o senhor não procura se emocionar e nem, nesse caso, tem uma certa distância do paciente. Mas o senhor está com a vida nas mãos. Controlar, isso também foi treinamento ao longo da vida, como é que o estudante pensava hoje, como o profissional pensa, né? Quantos anos de medicina? Eu me formei em 1970. Estamos com 48 anos. Qual era o mesmo que você tinha que... Não, não, como é que é essa questão de lá o estudante imaginava, se emocionava mais pensando em salvar vidas humanas do que hoje o homem que está ali com o bisturi na mão, ali com os aparelhos? É, a gente, como eu até disse, a gente procura não misturar emoção com técnica. A gente tem que definir a coisa do ponto de vista objetivo, como é que vai conseguir salvar aquela pessoa. E, sei lá, fazer o que for possível dentro do... A gente ganha muito isso com experiência, com a vivência, procurar deixar um pouquinho a emoção de lado, muito com a vivência de muitos anos de trabalho. E é na consulta que tem que ser absolutamente honesto com o paciente, nesse sentido das dificuldades. Na consulta? É, na fase de preparação, como é que o senhor trata isso? Porque o senhor tem que dar para uma pessoa uma notícia que ela vai ter que operar o coração, imagina. Como é que funciona com o senhor? Eu procuro deixar a situação mais clara possível. Porque existe um problema, que o problema tem que ser resolvido, que a resolução do problema é por cirurgia, que alternativas teriam que não fosse a cirurgia. Então, riscos, risco de vida envolvido, risco de uma internação prolongada envolvida. E balancear o risco de ficar assim como está e ter uma vida mais curta. Ou passar por um risco calculado de cirurgia e depois ter uma vida mais longa. Quais são os feedbacks que o senhor recebe de retorno dos seus pacientes? Ah, é muito gratificante, principalmente com crianças, né? A gente atender uma criança que está com uma cardiopatia muito grave. Resolver aquilo e ver a criança crescer, estudar, se formar na faculdade. Mudou alguma coisa de tratar crianças depois do nascimento do João Benício e da Marina, seus netos? Não. Porque os filhos viram uma parte. Mas agora o avô, me disseram que o avô é o babão, assim. É, nós, às vezes, até quando tem uma criança meio parecida com um deles, a gente associa alguma coisa, né? Mas, de novo, procura deixar a emoção de lado. Não dá para assumir muita emoção quando vai tratar. Mas eu estou achando que mudou alguma coisa. É, sempre muda, né, gente? Foi a primeira vez, foi a primeira vez nessa entrevista que o senhor meio que disse, meus netos, tem isso. Neto é muito diferente dos filhos, assim. Agora o avô não tem aquele compromisso, tem pai e mãe para cuidar lá. O avô não tem compromisso, o avô afaga de forma diferente? Claro que neto é diferente, né? A Marina, que é filha do Conrado e da Cíntia, que vai fazer nove anos, é uma mocinha, ela está... E o João Benício, que tem três, fez três agora há pouco. O João Benício vai mais na minha casa e a Marina vai menos, mas a emoção é a mesma coisa. Me disseram isso, olha, a hora que ele pode pegar e deixar de ser um médico focado que ele é, um homem que construiu a carreira, ele construiu, é se tu falar nos netos, ele é apaixonado demais. Uma vantagem dos netos é quando eles dão trabalho, começa a incomodar, o pai e a mãe levam embora. Entrega, né? Entrega de volta. Olha, muito obrigado pela presença. Traz semana que vem, que o povo cuida. Se tiver melhor. Algum deles vai sair médico, o senhor aposta nisso ou não? Não sei. Espero que sim. Tanto a Marina como o João Benício já tiveram algum contato com roupa de médico, com estetoscópio. Vamos ver se eles gostarem. O fato, no caso, dos três filhos não terem saído médico, o senhor já me disse na entrevista que, olha, o senhor nunca forçou mesmo, deixou eles livres e é o relato que eu tenho, principalmente da Mariana, que é jornalista, conheço bastante. Mas é diferente, porque há uma relação da família com a medicina, o senhor admitiu que são 12 médicos da família, e há uma relação de vários outros colegas seus que têm. Os filhos seguiram a carreira. O senhor é absolutamente normal, está tranquilo, está bem resolvido? Ah, eu preferiria que um deles tivesse, pelo menos tivesse seguido a carreira, teria a vida facilitada, talvez, e se daria bem, porque são pessoas inteligentes, todos os três, né? Mas, também, nessa época que eles cresceram, a moda no Brasil era não influir na educação que se preconizava como a ideal naquele momento, era não influir muito nas decisões dos jovens, né? Então, deixou livre mesmo. Deixou, vão para o mundo, vão ganhar o mundo, de forma absolutamente tranquila. A Mariana ainda teve alguma pressão da mãe dela que queria que ela fosse dentista? A Mariana me disse que foi pressão sua. Não, minha não. Doutor, a gente tem que começar a fechar a entrevista. O que eu não lhe perguntei de medicina, o que vem por aí em termos de coração, que a gente tem que estar prestando atenção, nós, leigos? O que seria importante falar, eu acho, sobre válvulas do coração, né? Sobre a recuperação das válvulas do coração e sobre implantes por percutâneas, por cateterismo. Como é que isso vai nos auxiliar? Vai prolongar mais a vida, com menos agressão, menos intervenções menores, né? E resultado melhor no resultado da correção da válvula cardíaca. Para nós, leigos, que estamos assistindo uma entrevista, o pessoal que está em casa assistindo uma entrevista com um cardiologista. Vamos lá. Válvula. Válvula. Ou como vocês... Se alguém ouviu alguma diz, um dia um médico dizer, válvula é o termo técnico que vocês usam, né? Válvula é o termo anatomicamente correto. É o termo correto. Correto. Então, se alguém... Ah, esse médico não sabe... Não, não. Válvula nós, dissemos. Vocês corretamente desenvolvem. Como é que é isso? A válvula é o termo anatomicamente correto. Cada válvula é composta de algumas válvulas. Por exemplo, a válvula... A válvula aórtica é composta de três folhetos, que são as três válvulas da aorta. Isso hoje, aquilo que a gente ouvia falar, ah, está com problema na válvula, é algo que cada vez mais a medicina, vocês cirurgicamente já tem uma... 100%, dá para se pensar assim em termos de resolução. As doenças das válvulas... Vamos falar de válvula para ficar o termo. Mais simples. Mais simples. Estão aumentando muito por causa do aumento da longevidade da população. Então, com o tempo, a válvula aórtica vai se calcificando, endurecendo e obstruindo a saída do sangue do coração. Isso acontece em uma frequência maior, quanto mais idosa a pessoa. Já a válvula mitral, ela sofre degeneração e se rompe, num certo número de situação insuficiente. Essas duas doenças das válvulas do coração são as que estão se tornando mais frequentes e estão interferindo na sobrevida das pessoas. Quando nós tínhamos somente o recurso de tratar as válvulas por cirurgia aberta, em pessoas de 90 anos de idade, com doença pulmonar, com extrema fragilidade de corpo, o risco da cirurgia era muito elevado, então não se fazia nada. A pessoa evoluía qualquer doença e acabava morrendo por causa daquele problema da válvula. Hoje em dia nós temos válvulas que se implantam por catéter. Se coloca por uma artéria do corpo, vai lá no local e expande a válvula, então abre de novo aquela válvula do coração e a pessoa tem uma sobrevida maior, resolvido o problema do coração. A mesma coisa nas válvulas mitrais, onde a gente pode intervir e recuperar, tirar a parte que está doente da válvula, recuperar e deixar a estrutura normal novamente. Também acomete idosos e com a correção delas também se pode prolongar bastante a vida da pessoa. Ou seja, as pesquisas de vocês vão nos dar mais longevidade. Doutor Renato, prazer, obrigado mesmo e sucesso nos próximos congressos e nos estudos. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, homem. Difícil dar essa entrevista, não? Não. Se não é algo que o senhor goste muito, se não é essa uma coisa que o senhor dá. Não, foi uma conversa agradável. Foi? Foi mais tranquilo do que o senhor imaginou? Mais tranquilo. E menos técnica? Menos técnica também, é. Não é? Essa é uma preocupação minha, que fosse menos técnica. Até pra alguém dar um Google lá e descobrir um pouco mais da vida de uns grandes cardiologistas do Rio Grande do Sul. Que bom. Doutor Renato, obrigado mesmo. Obrigado.